E Flávio, como começou na sua vida o projeto Skate Pontal? Então, como a gente sempre está praticando, o meu filho Caio, ele gosta bastante, sempre levo ele, ensinava ele, hoje é ele que tem que me ensinar, ensinava ele e a gente ia lá com os amigos, com o pessoal aí que pratica o esporte e tudo, começou a aparecer crianças interessadas, então a gente sempre dava a mãozinha aqui, ajuda ali. Já tinha ali o espaço? É, já tinha o espaço quando fez, né, aquele espaço ali, só pra gente entender, ele foi feito com uma emenda positiva na época da vereadora Valde Purini. Entendi. Ela se compromissou com os skatistas e cumpriu a palavra, ela fez. O problema foi a execução, né, a gente tentou ajudar, conversar, aconselhar, não é assim, mas, em das contas, ficou aquele elefante branco ali que a gente usa como espaço, mas... No caso ali, é um engenheiro que desenvolveu e colocou, sem ter a ideia de como que realmente é o esporte. O material apropriado, né? É o erro comum no Brasil, porque, assim, o erro comum no Brasil é licitação, o melhor preço vence.